É, ser entrevistada é tenso, você não sabe, né? O que que vem? O que que vem, né, Tatá? Você vê uma mulher perguntando de depilação, jamais faria isso. Quem tem uma depilação mais rebuscada? Você deixa um chororó? Você deixa um chitãozinho? A Lully Lully, ela é mais reservada? Ela é mais tô eu comigo? Ou ela é mais... Fala, galerinha! Como é que é a tua... Você deixa o Neymar Júnior? É um campo de salão? Como é que é? Essa... Você é adepta mais de raspar ou adepta do... Ou adepta também da famosa Amazônia? Não. Não. Não, porque é uma zona ruiva foda, vão achar que é incêndio, mas vão falar, caraca, as árvores florifera ali, é manga? É manga que tá nascendo aqui, já? Não sei, cara. Vou botar catu. Olha, a gente... Tô topando. Tá sempre legal, eu acho. I don't wanna talk about it. É, é mais um... É, uma coisa que... É, eu também. Eu deixo um negócio, entendeu? Pra não falar que não tem nada. É, entendeu? Eu deixo uns três fios que tão ali em Lully, maneiros, e depois é passagem reta. Pega o marginal e vai. Um boquete técnico. Oi? Boquete técnico. É sem emoção, sem língua, sem nada. É um boquete técnico. Mas isso existe? Claro. Sabe aquele momento em que todo adolescente tá meio, ai, ninguém gosta de mim, você fez essa fase? Super, eu tinha muito isso. Eu dei meu primeiro beijo com 17 para 18, pra você ver que a fase demorou a passar. Mas aí deu beijo, e deu, e deu. Não tô... Mas não vai colher de pau antes ou só depois que o caldo já engrossou? Desculpa, Ana. É, acho que antes, né? Porque senão não engrossa o caldo. E aí como é que faz? E já tentou, tipo, esquentar ali o forninho, mas na hora H a massa não cresceu? Já, já, já. Forno ruim, forno ruim. Já passei, já passei por isso diversas vezes, menina, na verdade é a minha realidade. É constrangedor, na verdade, não é? É. O que que você fez? Chorei. Você, por acaso, a galera que tá na barreira, dá uma pincelada ali, num pequeno willy, pra ficar mais al dente, pra poder imprimir melhor, rola isso. Só o juiz pode desenhar com aquele spray no gramado? Só o juiz, infelizmente. E ele pode desenhar uma estrela, uma piroca perto da boca? Ele pode desenhar qualquer coisa ali que ele queira? Já assisti o filme... Aqueles filmes. Que chega alguém, oi, trouxe uma pizza, caramba, eu estava com fome. Fui demitida? Fui demitida. Você quer ficar à vontade? Eu posso te ensinar alguns dedilhados bacanas. Senta aqui. Ah, licença, só um minuto, deixa, tá tão apertado, gente, só um minuto, desculpa, Caetano. É, eu posso, eu posso deixar só eu pegar um negócio, gente, que doideira. Ai, meu pai e minha mãe estão olhando. Eu era conhecida na minha época como boquinha de veludo. Eu sou conhecida como manja rola. Não, mas você teria... É, sério. É que eu, quando eu te vejo, eu tenho uma curiosidadezinha. Você pensa, tipo, se o tapete é da cor da cortina? Eu ia te perguntar, eu ia te perguntar isso. O tapete é da mesma... É da mesma? Ah, me dá três fios, minha filha, pra implantar, fazer um mega, um franjão maneiro, quando tirarem. Meu pai e minha mãe estão olhando. Mas deixa eu te explicar, é uma mão aqui assim, olha, você tem que colocar. Se você puder contrair só o seu esfíncter pra nota sair bem, você... A nota... Você pega aqui o violão, né? Você tem que afinar as cordas pra caramba, que realmente é importante. Meu Deus, eu ainda não havia percebido, Caetano. Até que a boca é seca aqui. Por viver girando discos e botões, um DJ é melhor nas preliminares. Com todo respeito, pelo amor de Deus. Não, não fala o amor. Mas um DJ, ele é... Não, porque é, você faz um negócio ali, ó. Isso aqui, se eu passo pro corpo humano, eles já te dão... É demais, né? E você, por um milhão, tum, faria um papel merda na Malhação? Um milhão, pá. Um milhão de reais. Você é pai do Henrique Castelli, que é mais velho que você. Quanto ganha o cantor Daniel? Que pergunta merda sempre te fazem e você não aguenta mais responder? Não, 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 não. Obrigada. Essa. Obrigada. Te agradeço. Faria o remake de Ereção Ilimitada, fazendo a dupla Jebelula. Muito obrigada. Esse foi o nosso quadro, mega respeitoso. Você dorme bonitinho ou dorme pronto pra Gugu Liberato invadir com uma buzinha da corda? Acorda, acorda! E você tá todo prontinho já. Você dorme tipo pijaminha ou dorme... Nunca, pijaminha nunca. Dorme nua? Nu. Você tá morando onde? Na novelinha rebelde, quem cantava melhor? Quem sempre fazia playback? Vou brincar com coisa séria. Quem sempre fazia playback? Quem pegou quem? Ih! Quem pegou quem? Já passaram sua marcha enquanto dirigias? É. É uma pena que hoje o câmbio é automático. Ah! Mas o câmbio é automático, então automático é... Você coloca ele e ele fica duro. Não tem... Não tem... Não precisa mexer pra mudar, né? Mas isso é porque toma um... Não, quando toma coisa, demora um... Não é isso? Já se apaixonou por alguém? Não vou perguntar isso nem fudendo. Você já pilotou um fogão com mais duas bocas? Duas bocas, três bocas... Deus. Já. Essa ereção é minha ou sua? Nossa, Caetano, a gente tá com uma ereção gêmea aqui. Fui demitida? Fui demitida. O que você pensa quando você tá fazendo essas cenas de choro? Eu... Eu penso em alguma coisa muito triste. Alguma coisa familiar? Um Marcos Frota, essa garacção. O que você pensa? Você sabe que quando eu estive tocando, eu pensei, caramba, vai ser fácil conquistar essa gata. E eu não quero te assustar de maneira nenhuma, Caetano, mas... Eu não quero te assustar de maneira nenhuma, Caetano, mas... Mas, bom, eu vou deixar o meu cartão e, caso você queira, shhh... Não fala nada. Você já levou comida do programa pra casa? Já. Te amo tanto, te amo tanto, Deus. Já te mentou baba de moça? Ai, eu gosto muito de baba de moça. Fui demitida? Fui demitida. Dá pra ver quem ganhou o jogo, né? Quem ganhou? Quem ganhou? Não, gente, peraí, eu tenho total respeito, Angélica. Eu vou ter que dar essa tortada. Por quê? Mas a verdade é que um homem gentil é um homem que... Aê, esse foi o Padre Mapa! Agora eu quero falar contigo, Geo. Que alegria. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu também tô muito que você veio. Eu tô feliz mesmo. Só você pra topar, é tomar uma torta e o Padre... Não sei se topou, você tá chateado comigo, mas... Ele não sei se ele topou, mas topou? Imagina. Chateado não. Desculpa, Padre. Na hora que terminar eu converso com ela. Ah, tá bom.